Fala Matheus, tudo bem cara? Vamos falar hoje sobre esse último jogo e a gente tem poucas coisas para falar, algumas participações que podem ser melhores. Eu entendo que algumas questões físicas, é uma categoria que tem muito contato físico, o campo menor também dificulta mais ainda porque vai ter mais contato e aí são contatos muito fortes dessa categoria que te desequilibra muito rápido, então eu queria logo deixar essa observação, mas hoje o jogo de sábado não foi um dos melhores para você nessa categoria, tá bom? Tu consegue ter um destaque maior no sub-12, que é a tua categoria de fato, porém não se sinta pressionado, não se sinta cobrado, pelo contrário, use como motivação para tentar corrigir cada vez mais, tá bom? Bom, vamos aos lances. O tema geral aqui dessa análise, que acho que vai ser uma das mais curtas que a gente já fez aí, depois de assistir o jogo, depois de ver o que vale a pena colocar, é sobre o domínio de bola, tá? Principalmente quando a gente está construindo o ataque, tá bom? Então vamos começar olhando aí, vamos lá. Então o primeiro lance, dominar melhor, a gente consegue, a gente vai começar o ataque, você vai abrir aqui, né? Do ponto de vista coletivo, o 2-3-1 formado, com o Cauã espetado lá na última linha de ataque, né? Vinícius e... Vinícius e Davis abertos, você de beirada, né? De 11, Valentim de 10 e o de Lima aqui de 7, tá? Nessa situação aqui, você sempre vai ter essas duas opções de passe, no mínimo, né? No mínimo, você vai ter duas opções de passe, que é o passe aqui nesse portão, ó, aqui no 10 e o passe de retorno no Davis, no Davis, tá? Agora detalhe, ó, é um lance um pouco rápido e que devido ao ângulo da filmagem quase não dá para ver, mas eu consegui enxergar, dá para enxergar se for parando o lance. O domínio, ó, é uma bola que ela vem rápida, tá? E, 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 Matheus, é um passe interessante, ó, porque o Ivo já pulou uma casa aqui, ó, ao invés dele dar no Davidson, para dar em você, não, a bola já vai direto para você, ó. E aí, tem que ter qualidade já para dominar para esse espaço aqui em diagonal, ó, já que você está de frente para o campo, já domina em diagonal. Ah, Jess, mas a bola veio quicando. É, isso mesmo. A bola veio quicando, ó, ela dá uma quicadinha antes de chegar em você, né? O que torna um pouco mais difícil, porém, o teu objetivo é, o teu objetivo deve ser, é que você tenha facilidade no difícil. É isso que vai te fazer evoluir. Entendeu? Então, ó, você dá o primeiro domínio e ela para, ó, ela fica quicando, ó. Aí ela pereca no teu outro pé. Aí, quando ela volta para o teu direito, o adversário já chega aqui fazendo a carga. Entendeu? E aí, o hábito deu falta. Mas, a sugestão aqui é, a bola veio aqui, já abre o pé, ó, já abre o pé, para que você já possa, no mínimo, direcionar essa bola um pouco mais aqui à sua frente e não para trás, como ela volta. Beleza? Outra situação de domínio. A gente vai recuperar a bola. Ó, de novo, ó, aí ela pereca, ó, é porque você tenta amortecer a bola, né? E essa bola aqui, eu até entendo, porque ela é uma bola alta, é para amortecer mesmo. Aí você já tenta virar, mas não consegue. Então, tenta treinar essa virada. Ou seja, dominar e já se colocar atrás da bola. Deixar a bola na sua frente, como você queira entender, né? E aí, para que você já dê sequência no lance. Do jeito que está aí, ó, o adversário já chegou, né? Te tirando opção. E ainda assim, você consegue dar sequência. Beleza? E aí, foi um bom giro para cima do adversário. Só o domínio que pode ser um pouco melhor. Não precisar você utilizar esse recurso de ir e voltar para depois da sequência. E aqui, procurou uma tabela. Perfeito. Só tenta, como eu te falei, dar esse primeiro tapa na bola, não para que ela pare em cima de você, mas para que ela pare na tua frente. Terceiro lance. Eu acho que é o lance do gol. É o lance do gol. João Pedro vai achar o passo em você, de novo. E aí, agora que você erra a altura do pé, né? A altura do pé. Talvez nem você era a melhor opção de passe aqui. Entendeu? Agora, numa situação dessa, que tal eu tentar um passe de primeiro aí? No de Lima, o 28. Que tal de 10. Né? Então, ao invés de tentar um primeiro domínio, antes da bola vir, ó, já dá uma viradinha aqui e vê que... Sentiu que o jogo pode se desenrolar para você. E tu tem que ver isso dois lance antes. Já dá uma olhadinha para você ver aí em mim. Eu já vou dar aqui no... Já vou carimbar de primeira aqui no... No de Lima. Entendeu? Então, jogar de primeira, às vezes, vai ser a melhor opção do que tentar dominar, do que tentar amortecer esse passe. E aí, a sequência, ó. É o gol do adversário. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado de quando amortecer ou não, ou de quando carimbar logo de primeira, para o adversário, para essa pressão do adversário ser furada. Tá bom? Próximo lance aí. Olha lá. Pegou. Amorteceu de novo. Aí, jogou o passe para trás. Aí, para trás, pode dar uma atrasada no lance. Então, ó. Ao invés de... Ao invés de tentar amortecer, Matheus. Já direciona ela para... Ó. O jeito que você está aqui... Você está de costa para o gol do adversário. Você até está com os pés aqui... Ó. Os pés em diagonal. Os pés não estão em paralelo. Perfeito. Mas aí, na hora de dominar... Você tenta amortecer. Deixa ela passar um pouquinho... E já direciona ela para frente. Não dava para entrar pisando, porque ela veio quicando. Mas... Já tenta dominar girando ela já para você dar sequência. Se você dar sequência... Acho que era o Vinicius aqui, né? Que ia receber esse passo de você. A gente perdeu um pouquinho de tempo e não conseguiu fazer um contra-ataque melhor. E o último lance... Que é o lance de... Acho que é uma transição também, né? De fato, é uma transição. Fez a tabela. De novo amorteceu. Aí, essas paradinhas que você dá... Oportunidade do adversário equilibrar o corpo... E te dar o combate. Aqui você perdeu de novo. E não foi nada. O cara botou o pé na bola... E você tropeçou nela. Ó. Viu? Normal. Totalmente normal. Então... Não dá essa paradinha mais não, meu velho. Já entra... Ó. Como veio o rasteiro... Já entra pisando e já tinha mais um passo no cawan. Era uma dupla tabela aqui, ó. Uma. Duas. Três. Aí perdeu o time. Detalhe. A gente estava com quatro no campo. Era mais um contra-ataque. Era um quatro. Ia ser quatro contra dois ali. Entendeu? Então... E... E... Matheus. O que que fica de edição aí? Não tentar amortecer tantas vezes assim a bola. Né? Mas sim já dominar. Botar lá pra frente. Como foi o caso do penúltimo vídeo aí. De dominar girando. Para que você possa dar sequência no jogo e não perca tantas vezes a bola assim. Beleza? Aí? Aí, Matheus. É... Terminar, né? Com uma situação que foi muito boa, né? Isso é importante pro teu... Pra tua memória, assim. Pra que tu lembre dessas jogadas, ó. Uma participação. Tiver uma participação e uma... A sua assistência no jogo. Vai lá. Vamos ver como é que foi o lance. Vamos ver. Deu passe. Já liberou logo lá. O Vinícius pensou até que era pra ele, hein? Não viu o Kavan correr. Né? E você percebe? Por que que o Kavan conseguiu fazer esse gol? Porque ele não deu a paradinha que você tava dando no lance que eu tava te falando. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha o que ele vai fazer, ó. Ele já domina... Preparando pro chute. O domínio orientado. Entendeu? É isso. Beleza, meu amigo? Pega tudo isso. Leva pro treino. E faz as correções devidas aí. Beleza? Um grande abraço. O domínio orientado. O domínio orientado. O domínio orientado. Obrigado.